A mensagem do Poder Executivo que trata da Lei Orçamentária Anual para 2014 e tramita na Câmara Municipal foi discutida pelos vereadores, já que recebeu diversas emendas. O debate aconteceu na sala de reuniões do Legislativo e contou com a presença da maioria dos vereadores, dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças e secretários municipais. As principais sugestões até o momento são para a destinação de recursos para as áreas de saúde, compra de ambulâncias, esporte, cultura, juventude, meio ambiente, agricultura, entre outros. O debate foi produtivo, segundo comentou o secretário municipal de Administração e Finanças, Wanderlei Crestane. A reunião foi técnica de trabalho com a grande maioria dos secretários e ouvimos as reivindicações dos vereadores no sentido de propor algumas emendas ao Orçamento Geral de 2014. Com a grande maioria dos secretários municipais, onde nós podemos ouvir as reivindicações dos vereadores que estavam presentes no sentido de propor algumas emendas ao Orçamento Geral de 2014. Muitas questões foram esclarecidas, até porque a grande maioria das intenções das emendas já estão contempladas. Talvez difícil de visualizar no primeiro momento, porque elas são genéricas e amplas. E algumas que não estavam contempladas, então foi discutido a possibilidade de se fazer o remanejamento de alguns recursos dentro do Orçamento de 2014. Contempla o interesse do município, do Legislativo e, acima de tudo, da população. Perfeitamente. É essa a sincronia, a orientação do prefeito Zucchi, para que nós façamos esse diálogo sempre aberto e permanente com a Câmara de Vereadores. O presidente da Casa, o vereador Tasca, disse que a reunião foi uma opção, visando tratar sobre cada emenda apresentada pelos vereadores, em função que, na próxima semana, o projeto da lei orçamentária vai ser discutido e votado pelos vereadores. Para que a gente pudesse debater cada emenda apresentada pelos vereadores, em função de que, na semana que vem, nós estaremos votando o Orçamento para o ano de 2014. Como os orçamentos, não só de Pato Branco, mas, enfim, todos os municípios brasileiros, atendendo recomendação do Tribunal de Contas, para que seja feito um orçamento mais justo, dentro daquela realidade que vai acontecer, a gente tem essa dificuldade. Pato Branco não seria diferente. Então, por isso, essa discussão, junto com os secretários, para ver de onde você vai apresentar uma emenda, onde você vai mexer, onde você vai retirar o recurso, para contemplar o pedido do vereador. Então, foi muito importante. Algumas emendas, por entendimento dos vereadores, junto com os secretários, já estão contempladas no orçamento, por isso não há a necessidade de apresentar. Mas, a maioria delas, apresentada pelos vereadores, foram acatadas pelos secretários e, dessa forma, serão votados, então, no orçamento na semana que vem.